Bem, vamos continuar a aula 5 que estávamos na aula 4, pronomes demonstrativos, que são variáveis, temos como exemplo dos variáveis, esse, este, aquele, aquela, aquele, aquela, essa e esta, são aqueles flexionados em número, em gênero, ou seja, são aqueles que sofrem alterações na sua forma, e citamos os exemplos. E os invariáveis são aqueles que não são flexionados, ou seja, que nunca sofrem alterações, e citamos exemplo de isto ou aquilo. Então, temos o caso feminino, esta, essa e aquela, estas, estas e aquelas, no masculino este, este e aquele, estes, estes e aqueles. Vamos ter um exemplo aqui. Tem um exemplo aqui, essa, essa camisa. Tem um exemplo aqui, essa camisa, essa camisa, e aquelas, aquelas, casas, você pode continuar a frase, este casaco, este casaco. Lógico que tem um segmento de uma frase, por exemplo, aqueles, aqueles, cartões, aqueles cartões. No caso, algumas dicas do uso dos pronomes demonstrativos. Quando o elemento está com a pessoa que se fala, ou próximo dela, utilizamos este, esta, este, esta e isto. Quer dizer, próximo da fala, ou próximo de quem se fala, próximo da fala não vamos ter. Esta, estas, estes, esta, estas, estes, esta, o estes, esta e isto. Próximo a quem se fala, então posso dizer, este, 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 coisas são exemplos. Na segunda dica, quando o elemento está com quem se fala ao próximo desta pessoa, utilizamos esse, essa, esses, essas e isso. Vamos colocar aqui, está. Segundo caso, segundo caso, está com quem, com quem se fala. No caso aqui, está com quem se fala. Esse lugar, esse lugar, é meu. Esse lugar é meu. Já não vai dar certo, porque esse lugar está reservado. Esse lugar está reservado. O que é meu? O que é meu? O que é meu? De quem é essa bolsa que você está segurando, né? Como exemplo, quando o elemento não está com a pessoa que se fala e nem com a pessoa com quem se fala, utilizamos aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Aquelas coisas, aquelas coisas estão jogadas. Aqueles, aquelas coisas estão jogadas. Aquele prédio é alto. Aquele prédio é alto. Temos algumas colocações sobre essa situação dos pronomes. Na primeira pessoa, os pronomes utilizados, este, esta, este, estas e isto. Localização do elemento. Quando o elemento está com a pessoa que se fala. Isso não é meu. Exemplo. Na segunda pessoa, este, esta, estes, estas e isto. Quando o elemento está com quem se fala. Isso não se faz. É um exemplo. Na terceira pessoa verbal, pronome utilizado. Aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Quando o elemento não está com a pessoa que fala e nem com a pessoa com quem se fala. Aquilo é muito bonito. Agora, nós vamos estar entrando nos pronomes de tratamento. Lembrando o estudo da gramática, o estudo das apostilas e a revisão dos vídeos. Vários vídeos de português sobre vários assuntos. Aqui relacionados. Aqui, não só o estudo do conteúdo que poderá cair em droga. Mas, através desse estudo, uma melhor preparação para a produção dos textos. Quer dizer, a língua portuguesa é ampla. Não existe essa história de dizer. Vai estudar só isso aqui. Não. Tem que estudar de forma ampla. Tem que estudar de modo ampliado. Porque é exatamente o que você precisa. Então, vamos ter aqui o pronome. Pronome de tratamento. Pronome de tratamento. Vamos estar revisando esse pronome de tratamento. Mas, é muito importante que se veja em gramáticas ou em apostilas. Pronome de tratamento são termos respeitosos empregados normalmente em situações formais. Mas, como toda regra tem exceção, você é o único pronome de tratamento utilizado em situações informais. Vamos ter exemplos do pronome você. Você deve seguir as regras impostas pelo governo. A senhora deixou o casaco cair na rua. No caso, o pronome senhora. Vossa santidade é muito querido. Disse o sacerdote ao Papa. Vossa majestade irá assinar os diplomas dos formandos. Então, vamos ter o pronome de tratamento. Você, que terá com uma abreviação. V e VV. É o único pronome de tratamento utilizado em situações informais. Senhor e senhora. Tratamento formal respeitoso usado para pessoas mais velhas. Vossa excelência, usada para pessoas com alta autoridade, como por exemplo, presidente da república, senador, deputado e embaixador. Vossa senhoria, empregada na correspondência e textos escritos. Vossa majestade, vm, vv e mm, utilizado para reis e rainhas. Vossa alteza, no singular, vv e vv no plural, utilizado por príncipes, duquesas e princesas. Vossa santidade, utilizado para o Papa. Vossa eminência, usado para cardeais. É o V, é X, é V. Vossa reverendíssima, utilizado para sacerdotes religiosos em gerais. Lembrando que o pronome de tratamento, ele é bem amplo, no caso, o mais comum é o você, né? E o pronome indefinido, agora. Indefinido. Pronome indefinido. Nós vamos ter empregado na terceira pessoa do discurso, o próprio nome já indica os pronomes definidos, substitui o acompanho substantivo, de maneira vaga ou imprecisa, né? Um exemplo aqui. Nenhum Vestido Servil Nenhum Vestido Servil Outras Outras Viagens Virão Outras Viagens Virão Alguém Alguém Deve Me explicar O indefinido está bem, bem claro, que é utilizado na terceira pessoa do discurso. Pronomes indefinidos, substitui o acompanho substantivo de maneira vaga ou imprecisa. Vamos continuar a nossa aula. Apesar das dificuldades de comunicação. Cada pessoa deve escolher seu caminho. Vamos ver outro exemplo aqui. Cada Cada pessoa Escolhe Pronome indefinido aqui, no caso, é cada. Os pronomes indefinidos teremos variáveis. Variáveis. Observe nas gramáticas e nas apostilas. Variáveis. Algum Algum Alguma Alguns Algumas Nenhum Nenhuma Nenhuma Nenhuns Nenhumas Muito Muita Muitos Muitas Pouco Pouca Poucos Pouca Todo Toda Todos Todas Outro Outra Outros Outras Certo Certa Certo Certas Vário Vária Vários Várias Tanto Tanta Tantos Tantas Quanto Quanta Quantos Quantas Qualquer Quaisquer Qual Quais Uns Uma Uns E Umas Esses são os variáveis. Agora, os invariáveis, é importante destacar, porque são a minoria. Invariáveis. Os invariáveis são a minoria, então, nós vamos ter os invariáveis, quem e alguém, quem e alguém, são indefinidos, os invariáveis, quem e alguém, ninguém, tudo, nada, ninguém, tudo, nada, nada, ou trem, algo, nada, ou trem, algo, nada. E vamos ter agora, vamos ter agora o pronome relativo. Pronome relativo. Relativo se refere a um termo já dito anteriormente na oração, evitando sua repetição. Esse termo pode ser palavras variáveis ou invariáveis. Substantivo, adjetivo, pronome ou advérbio. Termos sobre os quais falamos são bastante complexos. Então, vamos ter os quais falamos. Os quais falamos é o pronome relativo. Então, vamos entrar na palavra cuja e cujo. A planta cuja raiz é grande. Então, vamos entrar no exemplo de cujo e cuja. Como no pronome relativo, evitando sua repetição. O termo pode ser palavras variáveis ou invariais, substantivo, adjetivo, pronome ou mesmo advérbio. Na palavra cuja aparece entre dois substantivos, plantas e raiz. E faz referência que ele dito anteriormente, plantas. É, o local onde nasceu. O local onde nasceu. O local onde nasceu. O pronome relativo onde se refere ao local. O local onde nasceu. Férias que sonhava. Férias que sonhava. Férias que sonhava. Faz referência ao substantivo férias Portanto, que pronome relativo em relação à palavra férias É o substantivo férias Os variáveis Variáveis são o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas Quanto, quanta, quantos e quantas No caso aqui, nós vamos estar colocando os invariáveis Relativos Invariáveis Relativos e invariáveis Pronto mesmo relativo e invariáveis, vamos estar Quem, que, onde Quem E, onde Sabemos que o conteúdo português Ele é bem amplo Mas fica bem definido Para a gente, como é que devemos fazer Agora vamos ter O pronome Interrogativo Pronome interrogativo Este parece bem mais compreensível Do que os outros Pronomes No pronome interrogativo São palavras variáveis e invariáveis Para formular perguntas diretas e indiretas Talvez seja um dos pronomes mais Fácil de se compreender O pronome Vamos a alguns exemplos Quanto custa Quanto custa Bilhete Bilhete Oração interrogativa Direta Oração interrogativa direta Então, oração Interrogativa Direta A gente já sabe que fala de É Informe quanto custa Informe quanto custa Quanto Custa Informe quanto custa Informe quanto custa Oração interrogativa Indireta Por que? Informe o quanto custa, não se sabe. Quem estava com Maria? Quem estava com Maria? Oração interrogativa direta. Eu queria saber o que houve. No caso do que seria? Oração interrogativa indireta. Não dá para saber ao certo o que. Vamos continuar. Já passamos pela nossa propaganda. Propaganda foi exatamente naquela hora. Agora vamos continuar nossa aula até completar os 40 minutos da aula. Nos pronômios interrogativos temos os variáveis, qual, quais, quanto, quantos, quanta e quantas. Os variáveis, quem e que. Os variáveis são exatamente quem e que. Então, vamos terminando essa parte do pronome. E vamos continuar falando sobre algumas palavras utilizadas na língua portuguesa. Algumas palavras que poderemos encontrar no dia a dia no processo de formação das palavras. Palavras formadas pelo processo de composição ou justaposição onde juntam dois ou mais radicais sem que ocorram alterações fonéticas. Vamos estar colocando aqui alguns exemplos para compreensão da formação das palavras. Palavras é a palavra escolarização, explicação da formação de palavras, explicação da formação de palavras. Vamos estar vendo algumas palavras. Vamos estar vendo algumas palavras e como são formadas. Escolarização. A palavra escolarização é formada pela derivação sufixal onde foram acrescentados sufixos à palavra primitiva escola. Escola. Escola, então, é a derivação sufixal. Quem já viu nas aulas anteriores vai entender muito bem. A palavra primitiva escola mais isação. lembrando que é uma consoante que facilita esse processo de derivação. é outro exemplo de palavra. É outro exemplo de palavra, a palavra desigualdade. 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 Mas não é. Na verdade, a desigualdade não é um caso de parassintética. nem é parassíntese. Mas é importante entender que a palavra desigualdade é formada pelo processo de derivação prefixal e sufixal. Porque foi acrescentado o prefixo dez, né? Prefixo dez e a palavra dade da igualdade à palavra primativa. A palavra primitiva igual teve o atréscimo do prefixo dez e do sufixo dade. Então, ficou desigualdade. Mais uma palavra que poderemos analisar nos exercícios do dia a dia. Portanto, não é parassíntese, não é parassintética, mas sim uma derivação prefixal e sufixal. Algumas palavras que vamos analisando para que sejam resolvidas através dos exercícios. Outra palavra que vamos analisando é a palavra abençoar. A palavra abençoar é formada pelo processo de derivação parassintética porque for acrescentado de forma simultânea o prefixo A na palavra abençoa. Então, vamos ter o prefixo A e a palavra primitiva abençoa. Então, vamos ter o prefixo A e a palavra primitiva abençoa. Derivação parassintética. Outro exemplo típico de derivação na palavra. Vamos analisar outras palavras como... Girassol. 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 Palavra formada pelo processo de composição por justaposição porque ocorreu a junção da palavra girar com o verbo girar com o substantivo sol. Então, girassol. Palavra formada pelo processo de composição por justaposição porque ocorreu a junção da palavra girar, do verbo girar. Verbo girar com o verbo girar com o substantivo sol. Então, composição por justaposição. Sempre relembrando as regras da língua portuguesa. Vamos ter a palavra vai e vem que é outro caso também, né? Vai e vem. Vai e vem que também é um caso não ocorre alteração da palavra. Então, vai, a palavra vai e vem. Importante são verbos. Importante são verbos. E é mais um caso de composição por justaposição. Também vamos ter algum exemplo de mais alguma palavra. Outra palavra é a palavra composição por aglutinação. Embora. 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 Composição por aglutinação. Vamos descobrir o que é e significa a palavra embora. Embora. Composição por aglutinação. Composição por aglutinação. Embora. Composição por aglutinação. Embora. Composição por aglutinação. É. Vamos ser também a palavra. Composição por aglutinação. Composição por aglutinação. Justaposição por aglutinação. A mesma. Justaposição. E é. Ups. E é. Bem, embora tenhamos alguns percalços, vamos continuar A palavra Fidalgo Fidalgo A palavra Fidalgo Que é composição Composição Por aglutinação Composição por aglutinação Onde vamos ter alteração fonética nas palavras Então vamos ter filho Filho Mais D Mais A Composição por aglutinação Filho Mais D E mais A Vamos ter um exemplo aqui de palavra que tenha o mesmo radical Palavra que tenha o mesmo radical Vamos estar citando aqui o exemplo de palavras que tenha o mesmo radical Doméstica Doméstica Domicílio Doméstica Essa palavra tem o mesmo radical Para que você relembre o que é o radical nas palavras Lembrando que essas aulas Além da inscrição O tempo de adesão do aluno é muito importante na aula O tempo de adesão é muito importante Vamos estar vendo Vamos estar finalizando essa aula Esperamos contar com outras aulas e outros vídeos Contando com a participação De mais pessoas As nossas aulas terão As nossas aulas terão em média Mais de 20 aulas Serão mais de 20 aulas Vamos estar preparando o material da língua portuguesa De modo bem objetivo De modo que Não percamos muito tempo E que ganhemos Com isso Precisamos Que você comente O que é que você quer ver Mais aqui nas aulas Além do roteiro que estamos seguindo Que é o roteiro próprio Para todos os concursos No nosso país Esses são os principais roteiros da língua portuguesa Sabemos que hoje O sistema moderno Resume bastante A preparação para o concurso público Mas o ensino da língua portuguesa Ele é bem amplo E deve continuar com as próximas aulas Inclusive com a resolução de exercícios E a explicação de como foi resolvido O exercício Para que na prática Se tenha o êxito Necessário Para que tenham aproveitado bem o vídeo De anotar Algumas dúvidas Algumas coisas que aprenderam Algumas coisas que se lembraram Anotem É importante É importante ter gramática É importante ter apostila É importante ter caderno É importante ver esse vídeo E outros vídeos O que trazemos nesse vídeo É que vamos seguindo o roteiro Até chegarmos Na parte mais Importante No fechamento Da matéria de português Vamos chegar no final Nas concordâncias Então até o nosso próximo vídeo Até o nosso próximo vídeo Até o nosso próximo vídeo